A Prefeitura está planejando uma grande festa. Quem tem mais informações é o chefe do Departamento de Turismo, Wilson Cardoso. Wilson, o que a Prefeitura está planejando para a festa de virada de ano? Olha, nós estamos preparando um grande show, uma grande festa aqui na Praça Alfredo Paiva Garcia, em toda essa região toda aqui da cidade, do Parque do Lago, o Parque Ecológico. Toda essa região aqui vai estar recebendo a população para que venham aqui comemorar a passagem de ano. E vamos fazer uma grande festa, como eu disse, na Praça Alfredo Paiva, com show ao vivo, com a banda Frequência Modulada, fazendo um show maravilhoso. E além disso, nós teremos também o show pirotécnico. A meia-noite, a grande queima de fogos que ocorre aqui na Praça do Lago, mas que toda a região aqui vai poder assistir e a gente está com a expectativa que vai ser uma festa muito bonita. E é um dos grandes momentos, né? Um dos momentos mais esperados à noite é a queima de fogos. Com certeza, com certeza é o momento mais esperado. E é o momento em que as pessoas todas fazem a celebração entre os familiares, os amigos, fazem essa confraternização tão bonita. E para isso que a gente não poderia deixar de estar realizando, proporcionando esse momento para a população de Matão. Então, show da virada com música ao vivo e queima de fogos. Dia 31, com a passagem do ano para o dia 1º, aqui na Praça Alfredo Paiva Garcia. Toda a população está convidada, toda a estrutura estará montada, estará pronta. A Prefeitura de Matão, através do nosso prefeito Chico Dumont, não tem medido esforços para que a população de Matão tenha esse momento de lazer e esse momento importante, como eu disse, para celebrar a passagem de ano, renovar suas esperanças para o ano que está chegando. Ok. Muito obrigado pelas informações. Wilson Cardoso, chefe do Departamento de Turismo da Prefeitura de Matão. E você que está nos assistindo, você que está em casa, será convidado, é convidado para prestigiar essa grande festa do dia 31 para o dia 1º, aqui na Praça do Lago, também na Praça do Bosque. Voltamos aos estúdios.